família boa tarde porque é de tarde sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal terminei de fazer um vídeo agora estou a começar um vídeo mais agora porque estou assim nessa adrenalina e vontade de partilhar todo o nosso dia hoje com vocês manas cheguei agora das compras o vídeo passado que eu vos mostrei as compras tudo mais já cheguei agora das compras organizei agora os frutos frescos e agora vou fazer o almoço o júnior tá dormindo tô cansada manas tô bem cansada mas tenho algumas coisas para fazer no meu dia tenho aí umas roupas que eu já meti na bacia que eu vou lavar também tô aqui a pensar se vou engomar umas roupas ou não mas não manas vou ver né vou ver se eu ver que tá meu cuia boi fazer os sapatos se eu ver que tá meu cuia boi fazer os sapatos e vou fazer eu ver que não vou deixar para outro dia cheguei agora meu marido não tava tinha saído também já chegou então agora vou lhe dar um boa tarde vou saber como é que ele tá amor boa tarde eu não sabia que eu ia sair que eu ia fazer compras que eu ia fazer compras que eu ia fazer compras que eu ia amor você sai o que horas você nem demorou são 13 horas você saiu de perandês não é mesmo que fosse 14 14 você saiu as 14 horas eu ainda tava aqui em casa daí voltar mas vou fazer bem rápido vou fazer um peixe velhado eu faço um peixe frito para ti uma postinha de peixe frito para ti faz vamos fazer já o que eu ia ouvir o meu marido a reclamar não tá um caos aqui a cozinha é o caos olha o caos olha estamos aqui a lavar aqui tem um peixe que eu já vou temperar meu marido tá com fome vou só lhe fritar dar uma aposta só que para ele comer agora eu vou fazer também o almoço será rápido arroz de gome peixe grelhado e salada aqui tá sim e aqui tem essa aqui sangua que eu já bebi aquela hora no cuyo bem não entrou não mas não é com água é plástico só a minha mãe que tá me dizer que entrou a coisa do foi-se a tampa foi-se mas com isso é plástico não é caos a data que fez essa aqui sangua tá chata de parabéns já pode descansar minha irmã estás pronta para casa está bem boa a irmã as cansaço só me deste mundo açúcar senão aqui sangua tá topo depois é de rolão dá-se rolão compramos né combramos rolão dá-se não dá-se a cobramos e rolão não tá dando da fuma tá o resto da fuma foi no lixo não aprendeu aqui não se descarta nada a papa que resta fizemos o que dá-se o fuz que resta vai para gelar outro dia posso fazer que o fuz de novo fuz fresquinho mas nada vida sustentável não aguenta viver sem mim achas que eu não consigo viver sem você mana só que a despachar tá não tá então as coisas aqui tão bem aceleradas tô mesmo a fazer tudo muito rápido gostei de usar esta parte da da cebola então vou fazer agora um arroz de legumes vou usar couve que já cortei aí e azafrão da terra vou oferecer um copo de quesangua no marido está com muita fome nada não quero vai oferecer o marido fala mamãe que mandou e disse que te ama muito ouviu aqui aquilo é isso é velocidade furiosa aqui agora metia pouco tempo o arroz metia coisa vou deixar fritar um bocadinho vou meter a cúrcuma só vou meter água e vai estar feito se mete bastante bola aqui é um arroz bem feito bem bonito é olha tive que fritar aqui o peixe porque o nosso peixe vai ser grelhado manas olham aqui arroz salada de tomate um peixe tanto queria fazer grelhado mas ele quer frito então eu vou já lhe chamar que é pelo dia primeiro está aqui embaixo ninguém está embaixo quem que está embaixo ninguém anabelle você ouviu isso de anabelle aonde você eu só vejo esse filme meu filho acabou de acordar agora tá mamãe e junho junho a beijoca eu cheguei da praça encontrei o juninho a dormir dormiu muito bem acordou agora só do jeito que ele chamou papá o junho ele ele tem dias tem dias quando ele dorme acorda chama mamã tem dia chama papá tem dia dia chama a grega ele é outro 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 ele chama Adriana a nana né a nana a nana ou se chama papá papito né assim que eu suguei me pegou para mamã né mano pegou para mamã né o dia tá bonito tá colorido mas para ele não transpirar ligamos o ar a data ligou o ar e dormiu muito bem no festinho né junho né agora tá mamar depois de mamar vai comer para o nosso almoço só falta já o peixe para grelhar para o nosso almoço fiz arroz e legumes peixe grelhado e salada o junho acabou fazer fungir né fungir molho de quiabo molho já está mamãe posso dar bico no meu junho nosso ele não gosta posso? ele já come sozinho mamãe posso? tá bom vai de ideia sim eu só não falei dar bico não é mas a Adriana Adriana é sempre que eu estou a fazer vídeo é a coisa dela sempre que eu estou a falar aqui para vocês ela quer a atenção da mãe né ai manas ai manas haja paciência haja paciência Adriana é um amor você é um amor filha eu te amo te amo agora vamos mamar vamos ir comer um dia depois na verdade mil e um dia depois não então outro dia depois ontem fiquei tão esgotada mana tão esgotada eu já nem consegui mais filmar para vocês eu disse não vou descansar e eu como sempre que faço tenho vários vídeos metade e metade manas depois eu descarto o vídeo deito porque falo ah outro dia não sei que nada a ver começo novamente um outro novo vídeo mas hoje eu disse não não vou nada me desfazer vou fazer continuidade vou mostrar o nosso dia de hoje manas já deu uma organização na sala hoje ontem fui ai manas ontem foi um dia que eu estava muito cansada mas hoje eu disse preciso fazer alguma coisa nada barulho barulho na minha casa enfim nossa meu marido está chegando agora pedi a ele para ir à loja comprar sabão em homo agora vou lavar um pouco já organizei até a roupa deixa eu vos mostrar já deu uma organização aqui na sala a minha sala está limpinha deixei aqui uma roupa na mesa para engomar porque eu vou engomar daqui nada vou fazer um views para atualizar-vos no instagram aqui está limpo ver está tudo limpo lá no sofá vou meter lençol mana vou meter lençol no meu sofá lavei as almofadas só falta meter aquela almofada que está lá ver chão tudo limpo a mesa também toda limpa só tem a minha comida que eu vou matar bichar aqui também está limpo o chão tem essa lojinha aqui para se lavar a cozinha não está muito desorganizada aqui também há pouco tempo dei todo o subaldo do lixo e eu já dei aqui uma organização no chão essa parede aqui manas criança né me sujam a parede de uma forma quando metem um lixo no balde em vez de meter fica tudo sujo então esfreguei com escova lavar estava um caos mas isso mesmo é só desgaste não é sujidade é mesmo só desgaste manas olham aqui esta roupa toda esta roupa toda toda que está aqui é que eu vou lavar então vou aproveitar o dia porque o dia está bonito vem o dia tem sol olha o nosso dia bonito que Deus nos deu mano a glória a Deus poxa meu Deus obrigada obrigada Senhor dia muito bonito quem vive numa vivenda se mete ao sol estima minha natural já estou a me imaginar então agora vou tirar essas roupas aqui que estão aqui umas ali outras aqui e vou lavar e eu vou lavar ? é pratica 1 cl Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já chaguei a primeira vez na primeira água. Agora vou chaguar na segunda água até pra cunha. Então vou chaguar bem. Vou sentir todo o excesso de homo e de sabão. Hoje eu faço muito mal para alergar no corpo. Manas, morri, mas passo bem. Olha, olha a roupa toda. Aqui eu lavei. Não é que é muito, mas é porque eu lavei a mão. Llavei, não é lavei? Llavei a mão. Manas, ainda restou mais esses meus tapetes que eu meti no homo. Então tá aqui de molho. Mais tarde é que eu vou passar. Vou lavar com escova. Com escova! E olha aqui. Ainda tem esses panos de cozinha, as toalhas e não sei lá o que. Que eu vou lavar depois. Mas pelo menos já desfaxei um bom bocado. Só falta já um bocadinho. Manas, tô fatigada, bem cansada. Sentei aqui, olha como é que eu tô. Nem consegui tirar nem a blusa, vê. Molhada. Porque eu sentei aqui, vou descansar um bocadinho. Ainda nem fiz o almoço. Mas o almoço como será algo bem rápido. Arroz com feijoada. Só vou mandar a cana da loja comprar repolho. Aí só tem cova. Não tem repolho nem cenoura. Quando ela chegar, vou fazer rápido o almoço. Tô aqui a lanchar. Olha o que que eu tô a lanchar. Ginguba e mandioca. Gosto boa desse lanche. E porque também dá leite no juninho. Manas, já levantei faz um bom tempo. Já meti, já despachei o almoço no fogo. A cozinha tá toda suja, mas eu não vou me cansar muito. Queria hoje também dar uma organização nessa cozinha, manas. Porque aqui a cozinha tá, tem muitas baratinhas. Tua veia circular. Muitas baratinhas pequenas. Eu vou vos dizer, manas. Eu posso conviver com rato. Posso conviver, manas. Eu tenho pavor em baratas. Principalmente na cozinha, manas. Tenho, tá vendo? Eu fico arrepiada. Então, esses armários dos chineses, manas. Vou vos dizer, a madeira conta muito. Esses armários, olha, a cozinha passada, que tava aqui na minha cozinha. Embora tendo o bode, como a pedra não era mármore. Era aquele, um produto assim, tipo, aquilo não é gesso. É algo assim, tipo, fibra. E a fibra dura. Manas, mas a madeira, como era um bocadinho de qualidade, não era de alta qualidade, mas era de boa qualidade, mais ou menos boa qualidade, não atraía baratas. Eu não tinha problema de barata. Era só mesmo organizar a cozinha. Tá tudo sempre, sempre limpo. Dormir limpo. Mas, manas, essa cozinha, já que é nova dos chineses, é por ser a mais barata. Tá vendo? Essas lojas daí, é a mais barata. Manas, não presta pra nada. Tá vendo mesmo essas cozinhas? Ai, meu Deus. Nada, vou vos dizer, mano. A madeira mesmo conta muito. Olha, como é que tá tudo aqui? Feijão. Tá tudo desorganizado assim. A comida tá aqui no fogo. Inclusive, já tô a feixe. Já tô, olha lá, já tô, vou meter o peixe agora. O fogão tá todo sujo. Aqui tem o feijão no fogo. Ai, vergonha. Então, manas, estão a ver. Olha, aqui já não tem mais nada. Vê. Olha como é que ele faz. Vê. Ele faz esse barulho. Uma coisa aqui é nova. Eu não abro sempre aqui. Aqui quase nunca tem nada. Vê. Tá bem forrojado ali. Ele cria forrojado ali. Ele cria forrojado sem água, sem nada. Olha, manas. Olha. Aqui não tem nada. Vê. Cria forrojado. Tá vendo? Eu tô vendo até que depois vai meter alguma coisa ou quê? Não. Tirei, tive que tirar tudo. Já não fica mais nada aqui. Agora tudo que é loja só fica aqui e aqui. Só nos armários de cima. Porque eu quando vejo barata, fico terrorizada. Tá, manada. Agora eu vou só terminar de fazer o almoço. Deixa eu meter ainda aí o peixe. Consegui ir fazer o almoço, manada. Aqui tem o almocinho da Adriana. Como é, Sôsia? Ah, eu tenho a... Ah, eu tenho a dor de mim. Então, veria, veria. Tá, eu tenho a dor de mim. Porém, olha... Vou por mim, ele está jogando bola... Ele vai jogar bola Ele vai jogar bola E não é a bola Mas não é a bola É uma bola de tamanho para da pessoa A gente vai jogar Tudo bem O que você sabe que ela vai jogar bola Soね Você sabe que está mole? Não é? Muito 이모 da crema... Muito 이모 da crema... Então, Ihr, muito 이모 da crema... Erica, muito 이모 da crema... Não! Eu vou comer uma mãozinha. Vou comer uma mãozinha. Assim mesmo, manas. Eu pensei que estava a filmar muito bem. Afinal, nem estava a filmar bem. Então, tive que fazer de novo a filmagem. Por quê? Porque meti em cima da escrivininha. E vocês já sabem que o meu tumor só está bom. A câmera traseira. Então, eu estou a filmar. Estou a filmar, mas não estou a ver nada do que eu estou a filmar. E vi a gravação, estava péssima. Então, estou a fazer tudo novamente. Estava dizendo que já se passou um bom tempo. Desde aquela altura que eu estava a fazer o almoço. Já almoçamos, já relaxamos. Já fui lá embaixo com o Júnior e a Adriana. O Júnior já andou. Já correu. Já jogou bola com os amigos dele. Não é, Júnior? Ele foi jogar bola com os meninos. Os meninos que são grandinhos. Já sabem que eles gostam de jogar bola. Sempre que eles veem, que eles descem, eles ficam e lhe dão uma bola para ele chutar. Bola maior, quase do tamanho da pessoa que está chutar. Vai no papito. Vai no papito. Vai no papito. Vai no papito. Vai dar um abraço no teu pai. Manas, é isso. Espero muito que vocês gostam do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e a de escrever aqui um comentário. Isso ajuda muito na retenção do vídeo. Se você é novo, caiu aqui assim, de repente, não dá a fazer. Tipo, onde gostou? Aqui é o canal da Elsa. No caso, eu sou a Elsa. Sou mãe de quatro. Sou casada. Aqui tem rotina. Tem vlogs. Tem reflexões. Tem conteúdos que eu penso ser muito bom que você vai gostar. Então, se inscreve no canal. Vê outros vídeos que é para você não se sentir perdido nem perdida. E faça parte dessa família. Mil beijos nos nossos corações e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau.